Pessoal, estamos terminando o último capítulo do módulo 2. É o finalzinho lá da cultura clássica, a parte que fala sobre Roma. Nós paramos, a última página que a gente falou é da 315. Eu pedi para vocês lerem e fazer o desenho de um desses deuses. Nessa página não precisa grifar nada, vamos para a próxima. Então, página 316, a respeito da filosofia grega. Foram vários os filósofos, matemáticos, historiadores, físicos gregos. Os mais importantes, os mais famosos, são o Tales, que foi importantíssimo físico, filósofo e matemático. O Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Então, façam uma chave ou circulem ali esses quadrinhos coloridos para a gente saber o nome desses filósofos são importantes. A respeito do latim, vamos lá. Página 318, o latim era a língua dos romanos, a língua antiga que os romanos falavam. E essa língua foi muito importante porque os romanos expandiram seu território por uma região muito grande. Eles conquistaram praticamente toda a Europa Ocidental, o norte da África e um pedação ali da Ásia, da região que a gente chama de Oriente Médio. Então, em todas essas partes, os soldados romanos que se estabeleciam, construíam estradas, aquedutos, pontes e espalhavam o idioma falado pelos romanos, que é o latim. Por isso, em toda essa região que foi o Império Romano, o latim se tornou a língua oficial. E o latim acabou fazendo surgir as línguas que nós chamamos de línguas neolatinas. O nosso idioma, a língua portuguesa, é uma das línguas neolatinas. O espanhol também, o francês, o italiano, o romeno, o catalão. São várias línguas de origem latina. Muitas pessoas falam que o latim é uma língua morta, mas não é. Ele ainda é falado atualmente, é o idioma oficial do Vaticano, a sede da Igreja Católica. E o alfabeto romano é utilizado até hoje. Nós escrevemos com letras que são do alfabeto romano. Nessa página tem um desafio. Eu acho bem bacana esse exercício aí, para a gente fazer um desafio. Tentem ver se vocês conseguem achar alguma palavra conhecida. Mesmo que esteja escrita de uma maneira um pouquinho diferente, vejam se vocês conseguem reconhecer algumas dessas palavras que estão escritas aí, certo? Uma dica que eu dou para vocês. Em alguns momentos, o V para os romanos tinha som de U, porque a letra U eles não conheciam. Eles usavam tudo como V. Então, dê uma olhadinha e vê se vocês conseguem descobrir alguma palavra conhecida. Na próxima página, página 319, está a parte do direito, das leis romanas. O direito romano é extremamente importante, porque as leis romanas acabaram sobrevivendo ao tempo e chegaram até nós. O nosso direito, aqui no Brasil, ainda é uma, a gente pode dizer assim, um herdeiro desse direito romano. Como que o direito romano chegou para nós? Através de uma compilação feita pelo imperador Justiniano, que é esse senhor aí da imagem. Ele compilou todas as leis romanas antigas num código que foi conhecido como Código de Justiniano ou o nome oficial Corpus Iuris Civilis, que significa a compilação de direito civil. E esse código serviu como base, como eu já falei para vocês, para o direito do Brasil, de Portugal, do Japão, da Holanda, da França, da Itália, da Bélgica, da Espanha, enfim, de vários países. Por isso que ele é tão importante. Certo? Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, me perguntem. Esse assunto aqui, a gente termina a apostila. Vamos começar já a apostila do módulo 3. Certinho? Então, até mais. Um beijo.